Uma guitarra velhinha Porque já ninguém aqui morreu A chorar sozinha Às portas da lourinha Morreu a chorar sozinha Às portas da lourinha E fui ao dias visitar No museu da Antiguidade E fui ao dias visitar No museu da Antiguidade Em tudo havia saudade Vontade de regressar Em tudo havia saudades Vontade de regressar Em tudo pude notar Infinita nostalgia Mas entre o Clávia Lembro a tristeza que tinha Uma guitarra velhinha Porque já ninguém aqui ia Uma guitarra velhinha Porque já ninguém aqui ia Curioso quis saber Como ali tinha chegado Curioso quis saber Como ali tinha chegado Se havia do seu passado Alguma coisa a dizer Se havia do seu passado Alguma coisa a dizer Com voz sentida a atriz Da confissão que fazia Disse-me um banho rufia Nesta bolsa coitadinha Morrei A chorar sozinha Nas portas da brilha Morreu a chorar sozinha Nas portas da brilha